Oi amiga, vitória de Assunção, essa é a pequena Catarine, sim, ela já está gigante, com certeza, com quantos meses a Catarine está? 11 meses, como o tempo passa, sim, o tempo passou rapidinho, olha o tamanho, que linda, 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 ai amiga, mas aproveitando, já pode te entregar o presentinho que eu trouxe para a sua filha, é lá de Paris, nossa, meu baby beauty, sim, é uma escova alisador, ela é bom para o cabelo da sua filha, que é bem lisinho, ele ajuda a alisar, e ele não danifica o fio, deixa o seu cabelo maravilhoso, incrível, monitora, monitora aqui, pega aqui, coloque na caixa de presentes, é, a bexiga não joga, é, tia, aqui, olha que vai também, quer receber o risco de gerante, quer receber o risco de gerante, ei menina, para de ser fome, tia, dá um pedacinho de coxinha, nem tem coxinha nessa festa, não, não tem não, não tem não, não deu pouco para não, ela está muito caro, olha aqui a bexiga filha, Dorita, estou entrando, Dorita, pode entrar, linda, olha Dorita, que mesinha linda, está simples, mas está muito bonitinha, olha, trouxe uma lembrancinha com a Doriana, deixa eu dar um cheirinho nela, um aninho, feliz aniversário, Doriana, obrigada, papia, ai, eu vou ali tomar um refrigerante, olha, que funitinho, uma touquinha, bem fofinha, com o frio, vou até pôr em você, porque está esfriando um pouquinho, olha, que bonitinho, hoje vai ter uma festa, parabéns, parabéns, hoje é seu dia, que dia mais feliz, parabéns, 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 agora chegou a hora das brincadeiras, vamos para o Spray Cloud, vamos, vamos, e aí e aí Agora você dá parte, Atenção, agora, parabéns para nós, E aí 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 Atenção, agora, parabéns para nossa pequena princesa, e um, e dois, e três, e Happy birthday to you, 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 E aí Agora, as pessoas que vão tirar fotos, porque quero registrar nas redes sociais, Amiga Oi Sim, não posso deixar de tirar selfie com você, ali, deixa eu ver qual fotógrafo Que eu vou mostrar esse aqui, ó, isso, depois desenha aquele Agora nesse Júlio Mendezes, Júlio, quero tirar uma foto com a sua família, vem Júlio Mendezes Oi Gente, agora, ó, se prepara que eu vou cantar o parabéns, eu vou cortar o bolinho Gente, não vai ter velas não, porque a vela tava cara, então vamos cantar parabéns E um, e dois, três, e parabéns pra você Dê Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Doriana nada Tu topa Doriana Parabéns Doriana, é pique É pique É pique, é pique, é pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tim Bum Doriana 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 Parabéns, Doriana Ah, meu Deus Vamos cortar aqui o bolo, gente, vai ser só um pedacinho Deixa eu pegar ela pra você colocar o bolo Gente, vai ser só um pedacinho pra casa, hein, não vai ter nada dessas frescoes que eu Levar pra mãe, se a mãe quiser, ela vem aqui e pega Ah, mulher, mas eu queria levar um pedacinho só pra mim comer amanhã Eu que sou parente, quase parente, nós poderíamos dar um pedacinho pra levar pra casa Ó, mulher, vai ser um pedacinho bem pequenininho Porque esse bolo eu quero deixar pra amanhã pra mim tomar café da manhã Eu quero deixar pra semana inteira Ah, mulher, mas ele tá com a cara boa esse bolo, é de chocolate Mulher, é de chocolate com chocolate branco Foi a tia dela que fez, a jesuíte Hum Já vai ser só isso, mulher Tá bom, hein Come devagar, porque eu não vou dar um pedaço, não Hum Eita Calma, eu vou te dar, calma, menina Ó, ó Pega aí, vou deixar aqui e vocês pegam Dá mais um pedacinho pra me dar pra minha filha Ah, mulher, pega ali, ó Deixa ali um pedacinho ali, que ninguém pegou Então, ó, toma pra filha que eu vou comer mais pedacinho Ah, mulher, segura, porque eu tô cortando o bolo E só eu tenho que cortar o bolo Calma, calma, ela tá chorando, quer bolo Oi, tia, tia, dá um pedacinho de boi pra me levar pra minha mãe Não, não, vem não, menina Que é pra você comer aqui Se a sua mãe quiser, só me apegar Se a sua mãe quiser, só te amando com você Ah, tia, dá aí um pedacinho, só mais um pedacinho Não, não, menina, não, não, não Agora o resto aqui eu vou guardar Amiga, eu tenho que ir porque minha filha já está exausta Ai, sim, entendo, compreendo, claro Mas antes de ir, leve a lembrancinha da festa É só um miminho, tem umas coisinhas aí super fofas Assim, lembrancinhas, né, do aninho dela Então, eu espero que você goste muito, tá? Tchau, amiga Mua, mua, mua Obrigada por ter vindo Bye, amiga, bye, bye Ah, festinha boa, moleque Mas agora eu tenho que ir, ai, que até suei Agora de festa tá assim, reunida a família Todo mundo se divertindo, brincando Ó, moleque, assim, seu bolo É um bolo e um pedacinho pequeno Porque tem que sobrar pra segunda inteira Ah, tá bom, obrigado O que valeu é a diversão Mas vou levar Ai, dá tchau com a madrinha Tchau Ai, fala mais madrinha Ah, minha filha ali tá brincando com as meninas Tchau Tchau, tá que ele já tá andando É, tá engartinhando já Tá até acompanhando até a porta Vamos, vamos Festinha boa E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like, se inscreve aqui no canal Ative o sino para receber as inscrições de vídeo Novas aqui do canal E a meta desse vídeo de likes Vai ser quanto, unicórnia? 30 mil likes 30 mil likes Com a parte 2 A gente volta com a parte 2 Tchau Tchau E aí galerinha do Youtube Deixa aí 30 mil likes Pra gente voltar Numa festa Tudo como éascinha Muito like Uhuuu Uhu Uhu Uhuu 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 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri